e agora vamos para a faixa 5 time will come a hora vai chegar de cara ela chega com a belíssima abertura de piano para depois explodir no power barra prog metal como preferir que me lembra um pouco até o dream theater não sei se vocês lembraram também né acho bem legal a quebra de ritmo bem curtinha quando a música entra num prog suave e volta para porrada o refrão é bem agradável a sessão instrumental muito boa tem um solo de gaita de fole não é gaita andina agora gaita de fole acompanhada de uma percussão meio tribal mais um ótimo solo de guitarra de Hugo outra faixa excelente chegamos na metade do disco com 100% de aproveitamento até agora a defesa não foi vazada aqui do ritual é eu adoro a letra dessa música cara uma letra que fala muito sobre comigo né porque assim o artista põe a arte no mundo e a gente adota é mas é um uma música que fala muito sobre crise existencial sobre ansiedade é principalmente sobre esperar o tempo das coisas né porque essa é o do lance tipo o recomeço do do xamã fala já tá ali na na primeira frase né times are coming back and nights are getting longer né tipo estamos voltando para onde tudo começou tudo tá demorado de novo então começa de maneira pessimista e e depois é para o refrão que diz o tempo vai chegar onde eu vou estar lá para sempre e depois da partida do André isso ganhou uma outra conotação né de be there forever né estar lá para a eternidade é e e também é uma música profética né porque o assim essa música quem assina a autoria quem trouxe o esboço principalmente foi o Hugo Mariucci mas mas é o André que na voz dele fala ali vai chegar um tempo em que eu vou estar lá para sempre vai chegar um tempo que eu vou estar eternizado e e é como as pessoas lembram do André né um cara que vai ser eterno que a obra dele é eterna nessa época ninguém imaginava que ele ia partir tão cedo mas mas a gente pega o que representou a morte do André e bate com esse refrão onde ele mesmo fala que que eu vou entrar para a eternidade isso é de um poder assim que se vem poucas músicas da história do da música brasileira como um todo não só do metal E aí